Hoje é dia de variedade e o que nós vamos fazer? Nós vamos experimentar um Beirute e fazer uma comparação entre um Beirute, que pra gente é tradicional, né? Depois eu vou mostrar pra vocês qual é. E um Beirute de mais de um quilo. Vamos abrir, vamos comparar e vamos comer? Vambora, então. Então eu estou aqui com o meu convidado especial, My Lovers. Ele tá ali, gente, balançando a dúvida. Ela tá com um cintinho segura. Ela tá no carrinho, tá com um cintinho. Ela já rotou e agora a gente tá tentando botar ela pra ninar, porque ela longe... E ela não gosta de dormir à noite. Então vamos lá, gente. Tem até um pinto aqui no... Não tá dando pra gente fazer nada, gente. Esse pinto aqui é maneirão, quer ver? Vou mostrar pra vocês. É da Isabela. Oi, filha, tudo bem? Agora veio a outra. Bom, então vamos lá. Vamos começar. Primeiro é esse Beirutão aqui, que eu estou muito afim de comer. Mega Beirute. Mega Beirute. Mais de um quilo contra o tradicional que a gente sempre pede, desde a minha pré-adolescência. Você tá acostumado a comer esse aqui? Sim. Inclusive a gente achava até que é um do tamanho bom, né? Às vezes até dividir. É, esse aqui eu nunca vi, mas vamos lá. Eu sou dessas. Eu botei uma balança aqui, que eu quero saber se realmente é. Olha a embalagem, gente. A embalagem é tipo um papelão mais fino, né? Ó. Bonito, né? Nossa, olha aqui dos lados, Diego. Filma isso aqui. Parece ser bem bonito, hein? Acho que a gente precisa botar num prato. Vamos botar num prato e vamos medir. Vou tirar o tare, como é que se fala? Não sei. E aí eu vou botar esse Beirute. Só que eu vou botar com papel, gente, que o papel não vai pesar muito. Vamos ver se é 1,100 mesmo. Cara, que é grande, é maluco. Quantas pessoas comem isso? 1,85 kg. É, falava 1,100 mesmo, mas tudo bem. É, tira 85 do papel, é 1 kg. Não, mas eu tirei a caixa. Então, mas eles devem contar o peso da caixa. Bonito é. Bonito, né? A Ju ali, ó. Às vezes ele incha dentro da gente, né? O cheiro é fenomenal. Olha isso. O cheiro é muito bom. Ó, gente, o Diego tem toque, então a gente colocou aqui. Acho que tá dando pra ver melhor, que tá bem bonito, ó. Dá pra ver a camada, ó. Olha a carne aqui. Ó, bonito. Agora vamos ver o outro. Pra você, como que é um Beirute, Diego? Tem que levar o quê? Pampita, tem que ter uma saladinha, tipo alface e tomate. Tem ou carne, ou frango, ou o rusbife. Tem o ovo, tem algo pra dar cremosidade. Olha, esse aqui vai ter que ser muito bom, porque assim... Esse tem que atupirir, sabia? É, eu vi. Esse aqui lembra a minha infância. Meu avô sempre pedia muito. E esse veio bonitinho, hein? Porque a gente já pediu alguns que veio... Nossa, veio atropelado. Vamos filmar perto, vai. Olha, gente, como é que veio bonito. Me lembrou bastante a minha infância, hein? Deixa eu abrir aqui pra ver. Ó, sempre leva um ovo, né? Um ovo e um cheddar, né? O pão tá meio fino demais, mas... Mas tudo bem, eu tô acostumada. Esse aqui você vê que é pompita mesmo, ó. Dá uma viradinha pro pessoal ver a camada dentro dele. Olha lá, gente. É uma carne boa. Se for cáfita, já vai ter valido a pena. Então vamos aos preços. Lado a lado. Ah, mas vou te falar. Às vezes o feio é mais gostoso. É, e a diferença não tá tão grande. É três vezes desse? Ah, vamos pesar, né? Vamos pesar. Vamos pesar. Dezentos e cinquenta. Trezentos e cinquenta gramas, então é... Aquele é três vezes mais. Olha, acertei! Eu falei três vezes mais? Balança a dúvida. Balança a dúvida. Lembrando que esse aqui, gente, você vê que parece que são coisas de qualidade. O que que veio nele? Tá falando aqui que serve até quatro pessoas ou dois animais. Nós somos animais. É, eu acho que quatro é sacanagem, mas dois dá. Quatro que comem igual pinto. Massa artesanal, carne, presunto, calabresa, mussarela, ovos, alface, tomate, bacon, cheddar e catupiry. Tá, isso não é um Beirute. Isso é um x-tudo. Ô! Ah, então é carne. Eles não falaram que é cafta. É. Deve ser uma carne bem temperada, tipo uma cafta, pela aparência. Contra, rosbife, tomate... Contra não, né? A gente só pegou pra ver a diferença de tamanho, né? É, contra não, gente. Porque isso aqui é rosbife, tem a delicadeza diferente. Um quilão versus trezentão. Tá fazendo versus mesmo? Então a gente vai falar do preço. Então vamos lá. Vinte e quatro reais, mais a taxa de entrega, deu trinta e três reais. Isso. E esse? Sessenta reais, sem taxa de entrega. Faz os cálculos aí, Marcela. Ué, esse tá o dobro desse, mas a gente já pesou que vale três vezes esse. Então tá valendo mais esse. Então se esse aqui é vinte e quatro, três vezes o vinte e quatro, para que eu sei. Setenta e dois. Setenta e dois reais. Esse aqui foi sessenta e a gente ainda conseguiu um cupom de doze reais, saiu a... Cinquenta reais. Cinquenta reais. E não tem taxa de entrega esse restaurante. Inclusive, sabe o que a gente ia fazer? A gente ia comparar a esfirra mais bem avaliada do aplicativo e a menos bem avaliada. Coincidentemente, iam ser esses dois restaurantes, porque o Habibs no aplicativo tem uma nota bem baixa. Esse aqui, a nota é 4.8 no aplicativo, cara. 4.8? É. Deve ser porque a preço é bom. Entrega rápido. Não tem taxa de entrega. E deve ser gostoso. Vamos ver. Então vamos provar? Qual que a gente começa? Esse, né? É, vamos embora. O Beirutão. O Beirutão. É, a gente tá vendo que não tem miseria, né? Não. E parece um macaco. Vamos ver, o cheiro é bom. Ó, gente, esse aqui é meu. E esse aqui é do Digo, sacanagem. Tô comendo por dois mais não, hein? Ah, é verdade. Vai comer com a mão ou com garfo e faca? Ah, eu vou comer com garfo e faca. Pode? Calma, um, dois, três e já. Não tem gosto de cistudo. Não, a carne parece um quimbo de forma mesmo, né? Uma cafta. Não, a carne parece cafta. Parece. Você vê que tem até os temperos, assim, de comida árabe, né? O pão é muito bom. Eu só não tô sentindo cheddar. Eu não tô sentindo gosto de alface. Isso aqui não é alface, não. Isso aqui parece folha de uva. Parece aquela folha que enrola aquele negócio árabe. É. Nossa, dá vontade de comer tudo. Eu tô gostando. Tem vários temperos, olha, caindo no tomate. Ó, gente, tem vários temperos saindo do tomate, ó. Bem temperada a carne. Muito gostoso. Vou te falar, me surpreendeu, sabia, Marcelo? Vou te falar, é saudável. 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 É, carne, tomate. Catupiry. Não, catupiry a gente finge que não existe. Me surpreendeu, sabe por quê? É saboroso pra caraca. Não é seco. Ele é molhadinho. Tem um gostinho árabe. E esse toque de não ser alface e aquela folhinha que enrola o charuto árabe, deu um toque mais aí na árabe, né? Uhum. Muito legal. Olha, gostei. Tá explicado por que esse restaurante tem a nota alta. Já quero provar outras coisas deles. Nossa, eles têm esfirra de tudo quanto é coisa. Assim, tipo, o que você imaginar na esfirra tem. É tipo pizza. Pizza de tudo. Eles têm esfirra de tudo. E a massa de esfirra dele deve ser boa, hein? Se esse pão é artesanal, a esfirra também é artesanal, deve ser boa. Cara, dá vontade de comer tudo. Eu só parei porque eu precisava balançar o carrinho, eu precisei lavar minha mão e não quero sujar ela de novo. Deve comer com a faca agora. Eu só não vi o cheddar aqui, mas não faz falta não, né? Os berúti é brasileirar porque não faz uma coisa, né? É verdade. A verdade é que, pô, quando o pão pita é bem feito, maluco, e os ingredientes são de qualidade, é difícil errar. Eu já tô até com medo de comer o do Habibs. Eu sei que é bom e eu gosto. Mas depois de comer esse, é meio injusto. Eu acho que tem um cheiro. É de um codimento árabe. Eu esqueci o nome. Não. Cimenta síria? Pode ser. Eu vou acabar com ele todo. Sério, sem vergonha. Sabe o que é o melhor? A gente só comeu metade. Vamos comer o Habibs pra gente dar uma comparada? Vamos. Acaba que isso acaba sendo uma avaliação, né? Porque aquele ali é o mais bem votado e aquele ali é o pior votado. Se eu fosse uma pessoa educada, eu comeria só essa fatia e estaria satisfeito pela vida. É, eu também. Mas como eu não sou tão educado, eu quero comer o resto. E como a gente gosta de uma coisa, a gente não tem limite... Então, serve até quatro. Serve até quatro. Serve até quatro. Antes é uma entradinha. Um quibe pra cada. Isso, é. E, pô, quatro pessoas, 60 reais, tá muito barato. Ah, divide aí. Quinze reais pra cada. Tá vendo, gente? Minha calculadora. Agora vamos abrir esse aqui? O do Habibs sim tem encheada, só que tá aparecendo, sabe o que é? Aquele encheada da polenguinha? É, verdade. E o queijo parece o queijo prato da polenguinha. É verdade. É, de cara você vê que o Habibs tem uns ingredientes mais baratos. Tipo, se encheada em tirinha na polenguinha, essas coisas. É, mas olha aqui, gente. Quantas fatias tem, ó. É, faixinha de roast beef bonita. Mas isso não quer dizer que seja ruim. Tem muita coisa barata boa. Isso aqui, sério. Eu lembro muito da minha infância na casa do meu avô. Que ele sempre falava assim... Pega lá aquele sanduíche pra gente. Aí a gente... Qual, avô, ele? Aquele que vocês gostam. Aí a gente pegava um pra cada um. Um, dois, três, quatro camadas de roast beef. É, quatro camadas. Esse aqui não parece atropelado, não. Mas tá bem certinho, né? Parece até aquele sanduíche do McDonald's que vem padronizado. Porque o outro você via que era mais turrão artesanal. É. Pega o pesadão, pesadão, pesadão. Esse aqui é mais rusco, mais artesanalzão mesmo, entendeu? É. Esse aqui é mais delicado. Aquele ali do Habibs eu como dois brincando. Cara, só tem metade e continua pesado. Do seis e... Agora você vê. Eu gosto muito desse, mas depois que eu comi aquele... Olha, gente, que esse aqui, ó... Continua bom. Continua bom. Mas não tem os gostos... Árabes. Dos temperos árabes. Não tem, exatamente. Não tem tempero. Não tem tempero. Não tem tempero. Não tem os temperão. Acho que é a minha coisa favorita do Habib junto com o Kiwi. Eu gostava muito da esfirra de queijo. Hoje em dia a gente tem que ver como tá. Deixa nos comentários se vocês querem que a gente compare as esfirras desses dois restaurantes. Que também é o mais bem votado e o mais mal votado. E se vocês quiserem que a gente compare as esfirras, a gente vai pegar já de carne e de queijo. Vocês têm algum sabor que vocês acham que é bem tradicional que vocês querem que compare entre os dois também? Eu gostava muito dele. Depois que eu comi esse, não sei se eu gostei muito tanto, não. Vamos ser bem sinceros? Quer comer um berute? Quero. Entrega mais rápido, proporcionalmente é mais barato e é mais gostoso. Engorda com qualidade. Qualidade. Vamos às avaliações. Você entrou na avaliação do restaurante e você vai falar do seu berute. O pesadão? Uhum. Adorei o tamanho. Não notei o cheddar, mas nem fez falta. Muito obrigado. Mas da onde você tá tirando que tem que ter cheddar berute? Tava escrito nos ingredientes. Tava? No deles tava aqui, ó. O alface, tom... É alface que tá aqui. Ah, aqui na foto é com cheddar mesmo. E é com alface. Esse daí tá bem diferente, mas eu gostei dessa diferença. É. Aí, em vez de que acabou o alface, eles pegaram a folha que faz uns charutins árabes. Aí falaram assim, ninguém vai perceber, mal sabe. E deu certo, né? Agora vai, nota pro Habibis, manda aí uma avaliação. Berute bom como sempre. Que bom que eu não venho atropelado. A gente vai terminando por aqui Porque daqui a pouco a Duda vai soltar o berreiro Isso, a gente ainda tem que ir lá com a outra E essa aqui, meu Deus, uma para Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Coloca aqui embaixo o que vocês querem de vídeos Quinta-feira agora eu vou soltar o Donuts Donuts do Krispy Kreme Quem não conhece, nunca comeu Krispy Kreme Você acha que Dunkin' Donuts era bom? Você tem que comer o Krispy Kreme na sua vida Pra você saber o que é maravilhoso É um donut tradicionalíssimo nos Estados Unidos É o verdadeiro donut E você, se um rumo de você der uma dentada nesse donut Se você fizer isso aí da Marcela A primeira coisa que você vai pensar é em Tina Turner Porque é muito leve Dá até pra comer mais Gente, é muito leve, sério Dá pra comer uns oito assim brincando E é isso Um beijo